No Domingo Gordo de Carnaval, nós fomos à Baixada Ocidental Maranhense, mais precisamente na cidade de Pinheiro, a princesa da Baixada administrada pelo prefeito Luciano Genésio. Você vai acompanhar como foi a movimentação carnavalesca naquela cidade. Confira! 11 de fevereiro de 2024, Domingo Gordo de Carnaval. O principal local do evento carnavalesco de 2024 foi a Praça José Sarney, localizada no centro comercial da cidade. A primeira atração foi a banda Miragem, comandada pelo maestro Caretinha. A pequena Eva, o nosso amor na última estrada, além do infinito eu vou voar, sozinho com você. Em seguida, o DJ Beto fez a animação da galera. Outra atração foi a banda Farra de Lúcio. Os trouveiros que trabalham nos saides com as ruas das mulheres dele, naайте que nos seu eigen-liver. A melhor atração foi a banda Maranhense. A melhor atração foi a banda Maranhense. A maior atração foi a banda Maranhense, localizada pela música, localizada pela música. A maioria é o que se oferece, localizada foi a banda Maranhense, localizada no núcleo e a banda Maranhense. A melhor atração foi a banda Maranhense, localizada na sugestão da Paraná, Quem também fez sucesso foi a banda VIP do Play. Quem também fez sucesso foi a banda VIP do Play. A primeira dama da cidade, Laiana Ferreira, elogiou a programação oferecida aos pinheirenses. O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, considerou essa temporada carnavalesca como a melhor de todas que foram realizadas pela sua administração. Agora nós vamos ver uma festa maravilhosa com um público de mais 20 mil pessoas, fazendo um judeiro lugar, que está dentro dos melhores judeis do país. Pinheiro está sendo marcado no meu último ano de mandato como prefeito, com um carnaval irreverente, eclésico e principalmente alegrando a população. Aí a gente começou na quinta-feira passada, com o Indi e o Lulinha, com a sexta da juíza, tocamos ontem até o amanhecer do dia, com o Clecinha, a Roma e o Mata. Hoje a gente veio usando a população de DJ Guga, né? E vamos fechar de forma brilhante. Mato Pilita amanhã, depois Pachanca, e eu já estou articulando uma outra atração nacional para fazer o fechamento do melhor carnaval da história de Pinheiro. E diga-se com a frase, Zé, com muito embate, mas uma coisa e com um é certo. A gente foi quase com muita paz, desprendimento, a gente consegue fazer isso aqui, fazer com que Pinheiro seja valorizado a nível estadual e a nível de Brasília. Esse é com chave de ouro, sua administração. Com leões, graças a Deus, estão muito contentes. E a gente está esperando emprego, renda, mesmo que de forma momentânea, mas aquecendo a nossa economia. E durante o mesmo mandato de prefeito, nós conseguimos, ao longo do tempo, colocar mais de 8 mil pessoas de nova direta no mercado de trabalho, através do contexto local. Então hoje a gente fica num momento muito bom. E agora, vamos fazer feste comemorado. O carioca DJ Guga levou a galera pinheirense a cantar, junto com ele, grande parte do seu repertório. O carioca DJ Guga levou a galera pinheirense a cantar, junto com ele, grande parte do seu repertório. O carioca DJ Guga levou a galera pinheirense a cantar, junto com ele, grande parte do seu repertório.